Olá pessoal, hoje estou aqui para vos apresentar uma Action Cam e desta vez é Elephone Explorer Pro. E como podem ver, temos aqui uma caixinha interessante para abrir. Posso dizer que assim à primeira vista parece estar muito bem embalado. Aqui não podemos assim muita informação, só temos aqui a indicação que é Explorer Pro. E depois temos aqui uma fita para começarmos a puxar e começarmos a fazer o unboxing. Como podem ver, temos aqui a indicação de câmera e aqui a indicação de acessórios. Portanto, em relação à câmera, ela está aqui. Podem ver, vem aqui com um monte de películas protetoras. Temos dois botões de lado, um botão por cima e um botão à frente. Portanto, isto parece-me que será totalmente funcional a utilizar na água ou fora d'água. E não termos que estar a tirar a caixa de tanque. E depois temos aqui restos de acessórios. Vamos passar para mais perto para vermos com mais detalhe o resto do unboxing. Passando aqui para mais perto, como podem ver, temos aqui o botão frontal, dois botões de lado e um botão por cima e vamos tirar o Phone Explorer da caixa. Ela está tímida, não quer sair e já está aqui. E ela tem um aspecto bastante interessante. Esta é a prateada então. Temos o ecrã, temos aqui dois LEDs. Depois por baixo é o local para a bateria, que já vem colocada. Bateria 1050 mAh. Temos então o botão de Power, botão de OK, aqui um LED que deverá indicar o funcionamento da máquina. E de lá temos os botões direcionais e o botão que deve acionar o Wi-Fi. Aqui aparece a cluna de som. E aqui o que poderá ser o microfone. Depois temos o microSD, o microHDMI e o microUSB. Em relação à câmera isto, vamos ver se ela tem carga para ligar. Podemos ver, ela está já a indicar que tem pouca energia. Podem ter uma ideia das opções que temos. E aqui a versão, Elephone Explorer 2016-09-14. Depois vou ver se existe alguma atualização. Mas basicamente é isto, em relação à Explorer. Vamos então aqui ver os acessórios. Temos então um cabo USB para microUSB. Aqui uma espécie de clipe. Temos aqui algumas fitas. A tampa traseira aberta, para ter sempre um bocado melhor de áudio. Depois um suporte para podermos ligar aos tripés. Isto basicamente agora vamos ter muitos acessórios. Como é habitual neste tipo de chamas. Dois suportes, para podermos colar onde quisermos. O suporte de bicicleta, mais um suporte, aqui o comando. E depois mais uns poucos conectores com ângulos diferentes. Mais um daqueles autoculantes dos dois lados. Estes são as fitas, para podermos prender onde quisermos. E um lenço para limpar. E depois, o manual de instruções. Vai ser mais uma câmera interessante para analisar. Vamos ver como se comporta com as que já tenho. Como sempre, subscrevam o canal para continuarem a receber novidades. E até à próxima.